Está no micro-ondas, agora não precisa pôr mais no forno, porque apaga a luz mais cara, mas aquece mais rápido. Tem muito pescador no pé frio, é? Tem, isso é o que mais tem. Pé quente está osso. Pescador é supersticioso? Muito. Muita coisa. Uma superstição gigantesca. Tem gente que não deixa entrar no barco com sandália. Se eu troco sandália, não vai pescar nada. Até é, eu não vou conseguir isso não. Galera do Geribá, se você entrar de sandália no barco, te joga para a água. E aí? Vai embora, hein? O que você me diz? Acabou o trabalho? Mais tarde? Bateu o peixe não? Meu Deus, estou te convidando para mais tarde. Vou trabalhar ainda. Vou ralar ainda. Vou ralar ainda? Certo? Tá bom? Se está ralando, vai aí para trás. Não pode parar de ralar. Matou o que? Seis pescadas. Seis pescadas e dois quilos de filé de mistura. Tá bom? Vai dar para pagar ainda. Vai. 800 reais. Já ganhou dinheiro para fazer isso aí também. Ó, 800 reais para fazer isso aí. Qual? 150 centenas, cada uma pequena. Fica foda a vida comigo, cara. Isso aí serve para quê? Para parar o barco. Joga lá no fundo, né? Vai dizer que tem cobrego sem ar, para fazer tudo. Isso é pedra. É um curador. Vamos jogar isso aqui para os aerobus. Ó. Bota tudo! Vai dar nada de ser só os aerobus que comem. Bota no meu cheiro. Ó. O urubu não entra na água? Urubu não, só molha o pé. Os daqui do bruxa começaram a molhar o pé.